Muito legal. Doutor Walter Santos, aconteceu alguma coisa no primeiro mês de janeiro aqui que seja importante para a nossa comunidade na imigração? É, não, no primeiro mês ainda não, ainda estamos engatinhando aí em matéria de imigração, mas o mais recente que saiu a semana passada, inclusive, escrevi o artigo a semana passada, também na sexta-feira, foi sobre a política imigratória colocada pelo Serviço de Imigração Americano, que pela primeira vez reconheceu que estudantes que têm oferta de emprego, que estão aplicando para EB3, não podem ser pré-julgados como não qualificados para mudar status para estudante, para F1, porque isso é muito comum, a pessoa vem para cá, ela conhece empregadores, vê anúncios de empregos, acaba recebendo uma oferta, é feito um processo de legalização, e alguns têm dificuldade aí na mudança de status, mas isso já foi reconhecido pelo governo, que por si só, ter uma oferta de emprego ou ter uma petição de EB3 não significa que a pessoa não possa ser um estudante com intenção não imigratória, então isso ajudou bastante e vai ajudar bastante a nossa comunidade. E uma coisa que eu e o Renato nós estamos percebendo, ainda o Renato me falou, hoje de manhã teve uma reunião da equipe do Canal Perguntas, e o Renato falou, pô, a gente precisa falar com o Walter Issa, com o Dr. Walter Issa, e eu falei, Dr. Walter Issa, o Dr. Walter Issa, o Dr. Walter fala isso, Renato, desde que nós começamos a falar que o que é, que é o nome, RFA, como é o nome, Dr.? RFA, Request for Evidence. O que está acontecendo, pessoal? O Renatinho já viu em três programas diferentes, isso acontecia aqui nos Estados Unidos, de você, das pessoas que entram com a habilidade, o NAW, desculpa, que é o... EB2. O EB2, obrigado, Dr. Walter Issa, o EB2, e não, não faz o que foi dito no Business Plan, no plano de negócios, estão agora sendo chamados para mostrar, e não estão buscando nada de errado, e falam, poxa vida, Paula, você falou que você era um ótimo fotógrafo, fotógrafo, me fala, como está sendo o teu negócio? E aí o Paulo nunca foi fotógrafo, porque o Paulo fez de mentira, o Paulo na verdade é o Uber, o Paulo trabalha na construção, e agora o Paulo está tendo que se virar para mostrar uma coisa que não existe, o que acontece? Não tem como, né, Walter? É, é verdade, esse é um problema sério, já vem sendo apontado há muito tempo, desde o início, quando explodiu essa modalidade de vista, e por que não tinha explodido antes? Porque as pessoas excepcionais, como diz o próprio termo, excepcionais, são aqueles que se destacam, né, que no Determinação Legal, é o que diz que é o significativamente acima da média, são pessoas que estão no top da categoria. Então eu volto à frase inicial do nosso amigo Pavone, de que o EB2NW é o PHD em Física dirigindo Uber, que é isso que infelizmente a gente encontra aí, não vou nem dizer só na comunidade brasileira, né? Em toda a comunidade brasileira. Em toda a comunidade, e sem tirar o, primeiro, sem tirar o mérito legítimo dos candidatos que efetivamente qualificam, mas o que a gente vê é que são feitos planos de negócios mirabolantes, dizendo que a pessoa que supostamente tem habilidade excepcional, né, de EB2, ela vai criar uma empresa, que a empresa vai faturar não sei quantos milhões de dólares, que vai ter não sei quantos funcionários no primeiro ano, mas tantos no segundo, no terceiro, quarto, e a gente vê que isso, na verdade, nunca se concretiza, e não há nem intenção da parte em concretizar. O pessoal quer o green card, quer trabalhar na área, assim, daquele jeito, meia boca, mas não quer cumprir o plano de negócios. E o governo está começando aí atrás, até de forma preemptiva, até antes de aprovar o green card. Então, quer dizer, você já tem autorização de trabalho. O que você já fez para levar adiante o seu plano de trabalho que vai dar benefício para os Estados Unidos? Então me mostra, estou te dando essa oportunidade. E claramente as pessoas não têm feito nada, está todo mundo de braço cruzado, ou fazendo outra atividade completamente desvinculada do plano deles de EB2NW. Então isso, estava até conversando com o Renato, a gente chegou à conclusão que vai ser o novo normal. Esse é o normal do EB2NW. É a pessoa que efetivamente tem um passado absurdamente consagrado, que está acima da média, significativamente acima da média, e que mesmo assim nem sempre é garantido que vai conseguir a aprovação desse visto, porque tem que provar o benefício que vai trazer para o Brasil, para os Estados Unidos. Mas, como houve muitas aprovações aí por pessoas de documentação duvidosa ou até histórico que não necessariamente caracterizavam excepcionalidade, isso motivou esses profissionais, entre aspas, de... Vendedores. Vendedores, profissionais do marketing, digamos assim, de fazer esses processos para simplesmente todas as pessoas. Lembre-se, Paulo, que desde o início eu dizia, é inadmissível você tentar conceber que todos os engenheiros do mundo podem aplicar para o EB2NW. Todos os advogados, todos os publicitários, todos os arquitetos, médicos, dentistas, não faz o menor sentido, gente. Então são pessoas que, dentro das suas áreas, são relevantes, estão significativamente acima da média e podem contribuir para os Estados Unidos. E, como a gente sempre disse, a conta um dia chega. Já está chegando para algumas pessoas. Muito legal. Pessoal, é o seguinte, enquanto vocês... Vocês podem deixar sua pergunta aqui ao vivo, o doutor Walter vai responder. E a gente está falando de boa mesmo, só para alertar. Então, se você está no processo, Fioio, que você prometeu, já começa a fazer, para quando chegar na tua vez, você ter as suas provas. Não, realmente eu estou dentro daquele plano de negócio. E você gastou uma fortuna com isso, né? Então faz direitinho. Porque tem até o Tiago Braga, ele fala... Boa noite, Paulo e o doutor Walter. Passando só para agradecer pelo belo trabalho do doutor Walter. Amanhã vou para a minha entrevista e voltarei nesse próximo programa. No próximo programa, com o Green Card na mão. Gratidão a vocês dois. Sabe quem que é o Tiago Braga? Sei, sei, sei. Boa sorte amanhã, Tiagão. Valeu, Tiagão. Boa sorte amanhã. Então deixa eu pegar a primeira pergunta aqui de hoje, da Lívia Tadesco. Pessoal, vai deixando a pergunta aqui. Antes de eu fazer a tua pergunta, outra coisa que está acontecendo, inclusive, gente, eu gravei agora, pouco, que não foi para o ar, eu acabei de gravar, tem um computador ali atrás. Olha, bonitinho. Eu acabei de gravar muita coisa que está acontecendo sobre o SJC? S, S-I-J-S. S, S-J-S, eu falei com um pai indignado, um pai, gente, eu falei para ele, e eu deixei muito claro, eu estou acreditando nele, no pai. Posso estar errado, posso estar errado, mas eu senti, eu senti a verdade no olho do pai, se expondo e contando a história. Então, um pai de família, que faz tudo, trabalhador, que faz tudo pelas filhas, agora recebeu uma carta, não tem muito tempo, ainda o filho falou, pediu comprovante de residência, falando assim, surgiu uma brecha na lei para se legalizar, foi o que o filho falou para o pai, ele falou, pô, legal, o pai nem perguntou, tipo, sabe, o que você precisa, filha? Dinheiro, o que é? Não, pai, eu só preciso de um comprovante, vai custar 10 mil dólares, mas isso daí é o trabalho, eu só preciso de um comprovante de residência do senhor. E aí vocês vão ver a história, resumindo, diz o pai que eu não posso pegar lá do que eu... E eu convidei o filho no bate-papo, quando for para o ar, vocês vão ver, eu convidei o filho para vir bater um papo comigo, vem contar a verdade dele, vamos ver se vem. E é fraude nesse negócio de crianças. Totalmente. E o que é, doutor Walter, explica para nós o que está acontecendo. Isso é um status concedido de legalização para crianças que foram abandonadas pelos pais ou que sofreram abusos por parte dos pais e que não era o melhor interesse da sociedade devolver essas crianças para os pais. E por que é dado um status? Porque elas são imigrantes, elas não têm status legal, normalmente, e a ideia é que o governo assuma a responsabilidade. Isso foi criado para beneficiar essas crianças, que é uma situação corriqueira que acontece na nossa sociedade, para aliviar essa distorção da sociedade. Só que isso foi mercantilizado, estão utilizando as crianças de mercadoria. Quer dizer, você é menor de idade, você mente que teu pai te abusa, que tua mãe te abusa, que você é negligenciado. Quer dizer, as crianças estão sendo instruídas a mentir, menores de idade. Isso, quem está promovendo esse tipo de processo pode incorrer em infração criminal, pode ser responsabilizado por corrupção de menores. Está fazendo para gerar lucro, para gerar dinheiro, 10 mil dólares, para a criança mentir. Quer dizer, o pai dá o comprovante de residência sem saber que o filho vai chegar na corte perante o risco dizendo, meu pai batia em mim, meu pai me maltratava, meu pai era um péssimo pai, meu pai me abandonou, meu pai não paga pensão. Não pagar pensão não tem nada a ver com maus tratos. Pode implicar até de forma indireta em negligência da criança, mas não quer dizer que é um mau pai necessariamente. Pode dizer que talvez ele não tenha condições de naquele momento pagar. Então tem uma série de questões. De novo, isso não é um produto de prateleira. Tudo é mercantilizado em matéria de imigração e da forma errada. Olha essa situação que infeliz de uma criança menor de idade nessa situação que agora provavelmente foi desmascarada e de um pai que está tendo que limpar o nome porque foi acusado de fraudador do sistema e também de agressor de menor de idade. Então, lamentável, há duas semanas também soltei o artigo no canal Perguntas, tem lá explicando exatamente os requisitos que você precisa para aplicar. E se você não tem, não aplique, não caia nessa história de brecha, 10 mil dólares. Você não está comprando um green card, pelo amor de Deus. Isso é um benefício para sanar uma irregularidade da nossa sociedade que infelizmente existe. Doutor Volta, tem uma curiosidade minha, eu perguntei para o pai que eu gravei, ele não soube me explicar 100%, porque ele perde a guarda. Pelo que eu entendi, a guarda vai para o governo, no caso, foi pelo estado de Massachusetts. Isso. Pegou, a criança até colocou com um casal, alguma coisa tutelar, alguma coisa assim. Tem um casal designado para cuidar da criança. Isso, para cuidar dessa criança, que não era uma criança, 20 anos, 20 anos essa criança, que é criança, aparentemente. Mas deixa eu falar, e no Brasil? Porque é o que eu perguntei na hora. Vocês vão ver, vocês vão gostar. Eu perguntei, você tem bens? O pai deu risada, falou, tenho. Essa criança vai ter direito dos bens do Brasil ou não? Depende, se o pai tiver, aí é a lei brasileira que vai aplicar. Se o pai conseguir provar que a criança mentiu para determinadas situações, ele pode tentar deserdar, mas no Brasil a herança é um direito garantido pela Constituição Federal. Você vê como é uma faca de dois gols. Gente, pode que eu falar? Mentira, o bicho pega. O bicho pega.